Tem a câmera aqui ó, essa foi uma das primeiras que eu fiz, a primeira que eu fiz é boa pra caramba a bela. Não tá funcionando mais, funciona. Essa é ótima, essa eu preciso arrumar a bateria. Se tem uma bateria, eu vou ver se tá funcionando com a bateria. É pequena, é toner, boa. Essa é a GoPro original, prova d'água tudo. Mas ela tá simples, porque eu coloquei ela pra carregar, tava jogando meu jogo. Aí coloquei ela pra carregar num abajur. Em cima do abajur assim, porque tava longe a tomada, perto do abajur, coloquei perto da lâmpada. A lâmpada esquentou e estourou. Estourou, a melhor camacetinha original. A câmera queimou. Eu vou fazer essa, eu desmontei, desmontei pra montar essa aí. Essa aqui, essa aqui é só a lente. Tô querendo ver se o fato tá funcionando. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem uns baguncinhos. E aqui. Meu Deus. Ah, também eu fiz um peitoral aqui, ó. Todo isso, que eu acho. Esse aqui é só. Vamos lá. Aí eu venho aqui, pego a câmera. Você nunca vai saber como a câmera está aqui. Aí eu coloco a mechila. Vamos lá. 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 Você não vai nem saber se está filmando Nessa rua onde tem os noias Tem os noias aí que falam É não pode filmar Então deixa não pode filmar É só a lente Está vendo a lente É só a lente Inscreva-se no canal Diarreia na mente Dá o joinha Curte e compartilhe Me ajuda aí Não vai perder Devejo 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 Aqui, olha o papel Aqui, olha o papel Aqui, olha o papel Aqui, olha o papel Esse é o meu papel Aqui, olha o papel Perfeito, deixamos aqui Agora aqui é aquecura aqui. Ok. Vê cliente. Amém.